Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro, sentando no ar mais um programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e eu estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem Ana Rosa? Tudo bem Roberto e você, como você está? Olha, para quem não, os ouvintes nem sabem, né? A gente veio começando a conversar antes do programa sobre o tema e quando a gente viu a gente já estava fazendo o programa meio que, porque o nosso programa é assim, né? Um bate-papo, né? A gente vai conversando sobre o tema, vai tirando muitas dúvidas e aí a gente prossegue. Depois eu vou contar só para a Ana Rosa que eu sonhei que nós estávamos fazendo o programa, olha só, está sonhando com o programa. Hoje a gente quer tratar, né Ana Rosa, sobre esperança. E aí a gente já começou, por isso é que a gente já começou a falar, Ana Rosa falou que existem mais de quantos conceitos de esperança, Ana Rosa? É, tem em torno de 50 conceitos diferentes, se a gente for pensar assim na literatura e saúde, né? A gente pode fazer então acho que 50 programas sobre esperança, né? Olha que bonito, e um ano não vai dar tanto, olha que bonito, quanta coisa para falar sobre esperança. Mas quando a gente pensou nesse tema, eu até falei com a Ana Rosa, porque num programa anterior, em algum dos programas, a gente conversou sobre a importância do paciente, da pessoa que está com alguma doença, algum problema de saúde, dele buscar uma melhora, buscar um tratamento, buscar um remédio, buscar uma cura. E a gente sempre se motiva nessa busca de melhora, pautado muito na nossa esperança. Mas a nossa esperança, ela pode ser muito mais ampla do que uma cura, ou daquilo que a gente acredita para o momento que vai ser o melhor. Então a gente vai começar o programa tratando sobre isso. E eu queria perguntar para a Ana Rosa. Ana Rosa, faz muita diferença e é importante que o paciente, ele esteja empenhado e com vontade de buscar uma melhora, não é isso? Olha, faz toda a diferença. É muito interessante, né? Porque esperança parece um tema, assim, muito abstrato, né? A gente aqui está falando medicina e espiritualidade, a gente está trabalhando também os conteúdos que a doutrina espírita traz, sobre saúde. Esperança pode ser um tema de uma palestra espírita, né, Roberto? A gente tem mensagem. Se a gente jogar esperança, a gente tem textos de Emmanuel, textos de André Luiz, textos de Joana de Ângeles, né? Pelo menos trechos de textos falando sobre esperança. Exato, o evangelho, né? Trata muita esperança. O evangelho. E, assim, isso é uma aula que eu dou na faculdade. É engraçado, né? Uma aula que eu dou na faculdade sobre a esperança, né? Ana Rosa, para quem não sabe, né? Só é bom lembrar, né? Você dá aula na faculdade de medicina na Unirio, é isso? Isso, isso, isso. Para os alunos de medicina, eles têm uma aula sobre esperança. Muito bonito isso, né? É, e é uma aula, assim, que a gente tem mesmo muita pesquisa sobre esperança, porque a esperança, ela faz diferença, você está perguntando isso, né? Ela faz diferença para o prognóstico, né? O que é prognóstico? É como vai evoluir o tratamento do paciente, a resposta do paciente é o tratamento, né? E, mesmo que o paciente não fique curado, né? A esperança, o nível de esperança do paciente, ele faz diferença para a qualidade de vida do paciente durante o tratamento dele. Então, assim, hoje, hoje, a gente tem escala para medir a esperança dos pacientes, tem técnicas para você manter a esperança. E é uma aula muito bonita que a gente dá, porque eu sempre começo essa aula perguntando, eu mostro, assim, vários termômetros, né? Com níveis diferentes. E sempre pergunto para os meus alunos como é que está o nível de esperança deles, naquela semana, ou naquele mês. Eu acho que isso é uma coisa legal, né? E aí, uma curiosidade, né? Como você trabalha com pessoas relativamente, que a gente pode chamar de jovens, né? Universitários. E como é que está a esperança deles? E como é que lida com isso? Olha, é assim, a maioria das pessoas, né? E deles, são pessoas otimistas, né? As pessoas, elas esperam um futuro melhor, a maioria das pessoas. Mas, poucas pessoas, né? A gente já dei essa aula para profissionais no INCA, já dei essa aula para um curso de cuidados paliativos, né? Então, assim, poucas pessoas param para pensar no próprio nível de esperança. Normalmente, quem está cuidando do outro, pensa nessas coisas relacionadas ao outro. Mas, as pessoas dificilmente param para pensar no nível de esperança delas, né? Então, os nossos ouvintes, talvez, assim, seja um convite para a gente começar esse programa, essa conversa, pensando no nosso nível de esperança, que pode ser que a gente recomende para o outro, né? Não, poxa, seja otimista, a esperança só tem a ver com o futuro, né? Ela é algo que você espera alcançar, algo que você deseja, algo que você imagina de bom para o futuro. Então, a esperança, apesar de vários conceitos, ela é vista como algo relacionado ao futuro, algo que ainda vai acontecer e algo positivo, né? E as pessoas, normalmente, elas recomendam para o outro, elas sabem que isso é uma coisa importante, mas as pessoas não param para pensar na vida delas qual o grau de esperança. Às vezes, as pessoas estão um pouco pessimistas, né? A gente está no início de janeiro de 2020, no início de 2021, desculpa, de 2021, para quem está nos ouvindo. E, assim, tem uma série de questões, agora, nesse momento, que geram um pouco de insegurança, né? Nesse pós-natal, pós-ano novo de 2020, uma série de questões relacionadas à pandemia, questões socioeconômicas do país ou individuais, questões dentro das famílias, com as perdas, tem muitas questões. E, assim, existe um discurso, né? Que a gente vê nas redes sociais, que a gente vê na televisão, de que é importante ter esperança. A gente sabe que é, nós somos espíritas, né? A gente sabe que esse é uma construção importante, mas eu acho que a gente precisa, assim, começar o que a gente espera de bom, como é que a gente está com relação a esse futuro, né? Porque, às vezes, a gente, apesar das nossas crenças, não se dá conta de que a gente está um pouco, digamos assim, desesperançado, né? Ou a nossa esperança está muito baixinha. É, Ana Rosa, é impressionante como esse tema é amplo. Eu vejo que a gente tem milhões de possibilidades de dar condução à discussão. Mas, já que você trouxe também um pouco sobre essa questão, até mesmo dos espíritas, e a gente, às vezes, vê o espírita com o discurso, que é um discurso correto, já que a nossa fé é uma fé raciocinada, diz que nós somos bastante racionais. E a gente não pode deixar de dizer que falar de esperança, e esperança mexe muito com o nosso sentimento. E, no entanto, para as pessoas serem racionais numa realidade que está difícil, num momento difícil, às vezes, significa esperar o pior, né? Não significa tanto pensar no melhor. Aquele que, hoje em dia, pensa, ah, as coisas podem ser melhores, ele é visto muito como um alienado, ou como uma pessoa que está fugindo da realidade. Então, como é que a gente pode conciliar também essa questão da esperança, com essa questão da razão, do espírita, até num momento, assim, difícil? É, eu acho que a primeira... E aí, assim, o que eu estou falando aqui é uma linha de pensamento sobre a esperança, né? Que envolve tanto conhecimento espírita, quanto envolve também essa questão da saúde que a gente estuda. Mas é uma linha, quem está nos ouvindo, de repente, pode ter outros pontos de vista. É até legal ter pessoas que a gente mande para a rádio, né, Berta? Exato. Manda para a rádio para a gente poder também crescer junto com os nossos ouvintes, a gente pode caminhar junto, né? A esperança, ela muda de pessoa para pessoa. O que eu tenho como esperança, ela pode ser diferente do que você tem como esperança, do que o nosso ouvinte tem. Então, assim, é primeiro preciso que a gente pense no nosso conceito de esperança. O que a gente tem esperança? Porque, assim, se a gente olhar, né, um médium, por exemplo, como o Divaldo, né? Eu vou falar porque o Divaldo é uma figura pública. As pessoas conhecem uma pessoa... O Divaldo Franco, normalmente, o movimento espírita já ouviu falar do Divaldo. O Divaldo está com muita idade. O Divaldo, ele... Se eu ia falar disso, quem está com muita idade, ele vai protestar. O Divaldo já está com uma certa idade. O Divaldo teve vários problemas de saúde, né? Ano passado, fez cirurgia, né? Uma série de coisas e isso preocupa, né? Uma cirurgia, um senhor já, ele estava de cadeira de rodas, não conseguia andar por causa de dores na coluna. Então, ele tem que fazer uma cirurgia. E aí, né, a gente com essa pandemia, ele todos os dias da noite, ele faz um programa, né? Ao vivo, passa no Instagram. Qual será a perspectiva de esperança do Divaldo, por exemplo? Que é um médium, que convive com os espíritos no dia a dia, que construiu um trabalho social gigantesco. Aí, o Divaldo surpreende com mais um livro psicografado. Como a gente achou, né? Que ele já tinha feito tudo o que tinha que fazer. O Divaldo chega e psicografa mais um livro. Livro novo. Então, essa pessoa, com essa construção de vida, nessa fase da vida, com essa certeza absoluta da sobrevivência da alma, ela tem uma perspectiva de esperança e espera determinadas coisas. Agora, quando a gente pega um jovem, um adolescente, que estão, assim, em casa, restritos, que talvez tivessem sonhos no ano passado, né? Esse ano, de alcançar algumas metas de estudo, metas profissionais, metas de relacionamento, né? Se você está preso em casa, você não demora, né? As pessoas ficam assim, adolescente, né? Não encontra com os amigos. Então, a esperança de um adolescente hoje, né? Ela é diferente da esperança de uma pessoa com mais idade, uma pessoa mais velha. A minha esperança como profissional de saúde, às vezes, é diferente do que um sociólogo, do que um professor está esperando. Então, esse é o primeiro ponto, é a gente saber que cada pessoa tem uma perspectiva diferente com relação a algo bom para o futuro. E uma outra questão é que quando a gente pensa em esperança, a gente pensa, assim, eu falo que a gente pensa no bolo completo, super confeitado, né? Porque, assim, quando você fala de bolo, existe bolo de casamento. Todo mundo aí imagina um bolo de casamento, né? Um bolo gigante, cheio de confeitos, de desenhos, aqueles bolos que a gente vê nesses programas de televisão, fotos, né? De festas de casamento. Mas bolo pode ser um bolo caseiro, que a gente faz em casa, que a gente sente aquele cheirinho, que a gente come um bolinho quente para tomar um café junto com a família. Então, a esperança, ela não precisa ser essa coisa gigantesca, completa, digamos assim. Esperança de que tudo se resuma, tudo, eu falo tudo mesmo, todos os problemas, todas as questões do futuro. A esperança pode ser algo relacionado ao dia de hoje. Então, a gente pode ter esperança de, por exemplo, hoje estar ouvindo esse programa e aí pensar, poxa, vamos ter esperança de que hoje vai ser um dia melhor do que ontem. E fazer alguma coisa para que hoje seja um dia melhor do que ontem. Ligar para alguém, botar uma música para dançar, ver uma comédia na televisão, começar a ler um livro que não tinha lido, né? Não sei, a pessoa que está me ouvindo é que pode saber o que é a esperança de hoje e ser um dia melhor do que ontem. E aí, a gente criar uma esperança para hoje. E aí, a esperança de hoje com a esperança de amanhã, elas vão construindo um mês melhor, né? Então, a esperança, ela pode ser assim, uma coisa que vai acontecer no mês que vem, no ano que vem, ao final da nossa vida, ou pode ser algo que vai acontecer nessa manhã, nessa tarde, nessa noite de hoje, né? Então, a esperança, ela não precisa ser a esperança para a vida inteira. Ela pode ser uma esperança de algo melhor para hoje. Eu vou dar um exemplo que me pode parecer um exemplo que não retrate em nada a esperança, mas eu acho que o ouvinte vai entender. É um exemplo que pode soar pesado, mas eu acho que nós espíritas temos que refletir. Durante um período, teve uma pessoa próxima à gente do centro em que ela estava muito mal de saúde, que ela ia desencarnar. A família já sabia, todos já sabiam. Ia vir um feriado e aí, uma das pessoas pediu assim, a gente pode rezar para que ela não desencarne durante o feriado, porque se ela desencarnar durante o feriado, vai ser muito mais difícil, mais trabalhoso, inclusive das pessoas comparecerem ao vilório, ao enterro, tudo isso. E essa pessoa desencarnou depois do feriado. E isso foi algo que facilitou e foi até mais fácil para a família, tudo isso. E é muito estranho imaginar uma situação nessa, porque esperança a gente espera sempre que o outro se cure, saia da doença, reflita, mas a gente pode ter esperança de uma coisa um pouco melhor diante de uma situação. Não é isso também? A gente, assim, tem que sair um pouco do viés materialista, né? A gente vive encarnado, então é natural que a gente busque soluções para ainda a vida material, né? A gente quer a cura de uma doença, a gente quer um nível de bem-estar ótimo, isso é natural e isso é saudável. isso é saudável. Mas, a gente não pode esquecer desse olhar do espírito imortal. Então, o olhar do espírito imortal é outro olhar. Às vezes, o que para a gente aqui é um benefício, o plano espiritual olha como um obstáculo, às vezes, né? Então, a gente vê muitas histórias de André Luiz, dos espíritos se preparando para reencarnar e os espíritos estão planejando a reencarnação deles, nosso lar, tem isso, missionários da luz, missionários da luz falam muito sobre isso para quem ainda não lembra. E aí, os espíritos estão planejando a reencarnação e estão lá vendo assim, o corpo, como é que vai ser o corpo? Aí, o corpo, assim, todo perfeitinho, cheio, todo belo, todo... Quem não quer ter beleza na vida, na nossa sociedade, beleza é uma coisa que as pessoas desejam. aí a pessoa, antes de reencarnar, os espíritos diz assim, ah, esse corpo está muito bonito, beleza demais, às vezes, atrai tentações, atrai problemas, tira um pouquinho dessa beleza. Aí, a pessoa, assim, como que a gente aqui, do ponto de vista da Terra, vai pensar isso? Mas, quando a gente está pensando como espírito imortal, a nossa régua para medir as coisas, ela muda. Então, a gente precisa olhar as situações também com esse olhar do espírito imortal. Senão, a gente não tem sentido, né, a gente ser espírita. Qual a diferença de ser espírita e ser materialista? É a gente poder olhar as situações com esse contexto do espírito imortal. Então, eu acho que isso é um pouquinho, assim, do fôlego, sabe, para a gente, Roberto, para a gente poder dar mais um passo. Ai, não estou aguentando mais, estou cansado, está muito puxado para pensar como espírito imortal, né, ver os recursos que você tem como espírita e como espírito imortal para poder dar mais um passinho, ou para poder só parar, repousar e depois seguir a caminhada, mas não desistir, digamos assim, né. Então, assim, a gente, quanto espírito imortal, a gente pode pensar numa esperança de ter mais força para lidar com a prova, de aprender diante da prova, de crescer, de, de repente, se unir com aqueles que podem nos auxiliar, de trabalhar paciência, resignação. Existe uma série de coisas que a gente pode pedir numa oração e ser esperança. Eu acho que uma questão que a gente tem que ter muito cuidado é exatamente, talvez, com essa idealização de uma solução ou de um futuro e, quando aquilo não acontece, a gente ou se desanima ou se revolta ou se adoece, não é isso? É, a gente tem que ter um cuidado, é, as pessoas falam muito sobre isso atualmente, né, um termo que a gente vê muito na internet é o que se chamava positividade tóxica, né, é, o que é positividade tóxica? Olha, eu vou dizer para você que eu confesso que eu não gosto muito desse termo, desse termo, porque eu acho, já vou dizer a crítica, eu acho que se é positividade não é tóxico, se for tóxico é porque é uma outra coisa disfarçada de positividade, mas vamos lá. Não, é, o que as pessoas chamam de positividade tóxica? De positividade tóxica as pessoas chamam daquele otimismo que... Que é vazio, né? Que é vazio, que a pessoa, a pessoa chega para você e diz assim, ah, eu estou com um problema, aí você nem ouve o problema da pessoa, já diz assim, mas pare com isso, tem que ser no bem, então, ah, ou a pessoa chega para contar o problema e a gente diz assim, poxa, eu passei exatamente por isso e resolvi, então assim, é uma positividade onde você não acolhe o outro, né? Você não tem uma empatia com o outro. você nega a realidade, né? Você não enxerga o problema e aí, e é importante a gente entender, acho que é importante diferenciar, né? Inclusive, o otimista não é aquele que nega o problema ou quando, as coisas estão ruins, ele diz, ah, está tudo bem. Não, ele reconhece, né? O otimista, ele, ser otimista precisa ser realista também, então ele reconhece o problema, ele reconhece que está ruim, ele não mente, né? Porque acho que a positividade tóxica é você mentir para si mesmo ou mentir para o outro, né? Que você está tudo bem, que as coisas estão melhores, mas o otimismo é você... É. Se a positividade ela não é uma fuga. Exato. Ser otimista não é uma fuga, né? Então, se a gente for olhar, né? É. O Chico, o Chico é uma pessoa extremamente otimista. o Chico, assim, estava tudo difícil do Chico Xavier, né? Tudo difícil, a gente vai ver um filme, uma história do Chico Xavier, estava tudo difícil, tudo acabando, tudo caindo, né? Ah, não tem, não tem comida, não tem como ajudar, não tem, não sei o quê. E o Chico, é, ele construiu o mundo da vida dele, tá? Isso não foi uma construção hoje é para a noite. Mas é possível, né? É possível usar os recursos que ele tinha, sobre o quê? A mediunidade, a prece, o mesmo conhecimento espírita que a gente tem, né? O mesmo livro dos Espíritos, o mesmo Evangelho. E aí, ele via aquela mesma situação de um outro ponto de vista, né? E aí, ele conseguia, de alguma forma, ganhar força para poder seguir em frente. E aí, as situações, né? Tem uma frase muito, muito interessante, muito que a gente repete muito, né? E o Humberto, a gente já ouviu essa história, né? Ao longo da vida, né? Que é, tudo passa, né? Tudo passa. Isso também passa, né? Isso também passa. Isso também passa. Ana Rosa, vamos fazer o seguinte, vamos pedir, ir para o intervalo, e aí a gente conversa sobre essa história depois do intervalo. Tá bom, Roberta. Isso também passa. Então, a gente vai, se você quer saber a história do Chico Xavier com essa frase, isso também passa, continua aqui com a gente, tá bom? Obrigado, ouvinte. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de Volta Medicina e Espiritualidade Estamos de Volta com o programa Medicina e Espiritualidade e hoje nós estamos falando sobre esperança. No bloco anterior, Ana Rosa ficou de contar uma história sobre o Chico Xavier. Conta pra gente, então, Ana Rosa. É uma história, assim, que a gente, eu não vou me lembrar todos os detalhes. A gente vai construindo juntos. Não tinha colocado essa história na pauta. A gente vai construindo juntos. isso é importante ouvir, se você também, se você ouviu essa história agora, depois pode procurar conhecer melhor, tem várias biografias do Chico e na internet também essa história, mas vamos lá. O Chico estava passando por alguma situação muito difícil, um problema muito, muito grave e que ele, assim, estava muito abatido com aquilo, né? Muito abatido com aquilo. E aí ele falou com Emmanuel que ele queria muito ouvir uma palavra de Maria, Maria, mãe de Jesus, né? Maria de Nazaré sobre a situação dele, né? E aí Emmanuel, então, pede a Celina, que é um espírito muito iluminado e que faz parte da falange trabalhadora direta de Maria de Nazaré para levar o pedido do Chico, né? Ouvir o que Maria tinha a dizer sobre aquela situação que o Chico estava vivendo. E aí, assim, passam alguns dias, o Chico ansioso, querendo saber o que Maria tinha dito, o que Maria tinha dito e ele manda o Chico assim, olha, Maria mandou uma mensagem para você, né? E aí o Chico fica ansioso e diz, Maria, o que ela disse sobre o que eu estou passando? Isto também passa. E aí o Chico fez um cartaz, né? Colocou essa frase no quarto dele de uma forma que ele pudesse ler sempre, né? Quando ele tinha uma dificuldade, ele lia essa frase e isso também passa, né? Mas quando a gente escuta, né, isso também passa e a gente imagina essa frase sendo proferida por Maria, ela tem um outro peso, né? Inclusive, quem quiser, pode ler a história no livro Boa Nova, psicografia do do Chico Xavier, do Humberto de Campos e nessa história também fala um pouco essa frase. Mas a gente, porque muitas vezes as pessoas utilizam essa frase pra, pra, até pra não perder tempo ou dizer assim, ah, eu não sei o que dizer, eu digo que isso vai passar ou pra, pra dizer assim, pra não ter que dizer, olha, eu não quero ficar ouvindo a sua história, eu não tô muito preocupado com você e aí essa frase pode ser dida de uma maneira inadequada e num momento errado. Mas quando a gente pensa em Maria, também passa de Maria que suportou toda aquela dor trabalhando e continuou trabalhando depois sem revolta e que se fortaleceu e deu o seu exemplo, tem um outro peso, né, Ana Rosa? Assim como na esperança. Então, assim, a gente precisa primeiro ter essa consciência de que a vida material ela passa, né? Ela passa. Tudo, tudo que tá aqui nessa encarnação, tudo isso vai passar. Coisas boas também, não é só de estar lutando as coisas ruins. Tudo passa, né? A verdadeira vida é a vida espiritual. Então, as experiências que a gente tem aqui, elas têm o objetivo de nos fazer crescer espiritualmente. Nenhuma das experiências que a gente vive e vem pra nos derrotar. Então, seja o que for, né, um vírus que chega, por exemplo, a gente estava, eu, né, já tenho mais de 20 anos de formada e eu me lembro bem do vírus da AIDS, né? O vírus da AIDS, assim, não tinha tratamento. No início, as pessoas morriam e você sabia que o diagnóstico era um diagnóstico de morte. E aí, hoje em dia, as pessoas convivem com a AIDS, têm tratamento, não tem ainda uma cura definitiva, mas a pessoa tem medicação e vive a vida inteira, vive bem, uma qualidade de vida boa, né, se acontece. Então, Ana Rosa, vou fazer uma pergunta porque a gente também tem um horário. Uma vez, as pessoas falam muito, é muito comum as pessoas falarem assim, ah, então, já que a minha doença não tem cura, então não adianta eu buscar tratamento. Já que eu não vou ter cura, já que a pessoa não vai ter cura, é melhor não fazer nada, já que não vai ter cura, é melhor se entregar para o sofrimento, já que a vida mesmo passa. O que a gente pode pensar sobre isso? Olha, a primeira coisa é que os minutos da vida, eles são muito preciosos, porque exatamente para isso, tem coisas que a gente já vai aprender como estiver encarnado, que a gente não consegue aprender da mesma forma quando a gente está no plano espiritual, por isso que a gente reencarna também. Então, a gente, todo minuto é minuto de aprendizado, é minuto de você ver outro aspecto, fazer um vínculo, de você solidificar um laço emocional, um laço de afeto, de você apagar laços negativos, laços de desafeto. Então, a gente precisa, assim, isso é uma perspectiva. E outra perspectiva é que a cada obstáculo que a gente supera, a gente fica emocionalmente e espiritualmente mais forte. Então, o Chico, depois dessa situação que a gente falou, que eu não sei qual era, eu acho que não sei qual era o problema, mas era um problema muito grave, porque ele passava por coisas tão sérias para ele estar abatido, é porque tinha sido uma coisa muito grave. E, assim, depois disso, ele ficou mais forte, ele ganhou um músculo de resiliência, ficou mais resiliente, mais resistente à adversidade, para outras situações que vieram depois. Então, quando nós estamos numa situação difícil e nós continuamos mantendo a nossa esperança, nós continuamos fazendo o que está ao nosso alcance, nós, primeiro, ganhamos em resistência, ganhamos em experiência espiritual, se não for material, mas espiritual, e nós ganhamos a oportunidade de ficar mais um minutinho aqui para aprender mais, a gente não pode desvalorizar também, saber da vida espiritual não desvaloriza a vida material, não é isso que a gente está falando aqui. E a gente também sabe que mesmo que seja um paciente terminal, que ele possa ter um pouco de qualidade de vida dentro do possível a cada dia, que a gente sempre deve buscar isso. É um paciente, às vezes tem um paciente grave no hospital, e principalmente a enfermagem faz esse trabalho, mas médico, psicólogo também, que a enfermagem está muito junto ao paciente. Primeiro, você chega à pessoa e você pergunta assim, o que ela espera, o que ela deseja de bom para aquele dia? e a pessoa pode dizer assim, hoje eu tenho esperança de ter um dia com menos dor, ou vomitar menos, ou de que meu exame venha com resultado bom. Então, a esperança, mesmo que a gente não tenha um tratamento de cura, ela aumenta a qualidade de vida. Eu acho que isso é muito importante, sabe, Roberta, dizer primeiro assim, quem que está em risco de perder esperança? Existem estatísticas sobre isso, quem são os pacientes que estão mais em risco de perder esperança. Pessoas que têm muita dor crônica, que estão em sofrimento muito grande crônico. Então, essas pessoas precisam de suporte. Você que está aí me ouvindo, você pode ou se identificar com uma situação dessa, ou identificar alguém que esteja nessa situação. Pessoas que estão sozinhas, que foram abandonadas, que não têm família, ou que a família, as pessoas que cuidam dela são muito pessimistas. Então, assim, se tem um doente, as pessoas que estão ao redor dele são pessoas pessimistas, isso também diminui a esperança que a própria pessoa que está doente tem. Pessoas que têm que fazer muitas cirurgias, ou exames, que são exames dolorosos, ou exames complicados. Então, se a pessoa faz uma cirurgia e aí tem uma complicação, tem que reoperar, tem que reoperar, fica internada, vai para casa, interna de novo, volta, essas pessoas também têm maior risco de perder a esperança. E a gente, nesse momento de isolamento, isolamento social, a gente pensar que tem algumas pessoas que podem estar muito sozinhas, muito sozinhas. Algumas pessoas estão em casa com outros familiares, algumas ainda estão saindo para trabalhar, mas outras estão em casa sozinhas. Então, a gente é cuidar dessas pessoas que estão muito sozinhas e se permitir ter cuidado. Eu estou falando que eu tenho, lembrei aqui, eu tenho um amigo espírita, uma pessoa, um trabalhador espírita, uma pessoa assim, muito boa, muito boa mesmo, que ontem ele estava assim, um pouco para baixo, né, e aí nós estávamos conversando e ele falou assim para mim, mas não se preocupe comigo, está tudo bem, eu vou superar, tudo vai dar certo. Aí ele disse, não, mas está tudo bem eu me preocupar também com você, né, você é meu amigo, eu posso me preocupar um pouco com você. Aí ele disse assim, ah, eu não estou acostumado a ninguém cuidar de mim, estou acostumado só a eu cuidar dos outros. Então, a gente também se permitir nesse momento cuidar, ser estimulado, é muito importante que a gente mantenha a esperança das crianças, as esperanças dos jovens, eles não têm a maturidade que nós adultos temos, já temos passados por várias situações difíceis ao longo da vida, para eles, assim, pode ser que isso pareça, a situação agora pareça um obstáculo intransponível, e a gente dizer para eles, olha, não é a primeira vez, não é a primeira epidemia que a humanidade passa, é a humanidade caminhou, não é o primeiro problema que a nossa família passa, nós superamos, e a gente conseguiu mostrar para eles que existe futuro. A esperança, ela mantém a criatividade, ela diminui o risco de depressão, de suicídio, ela mantém, quem tem mais esperança tem menos risco de ter transtorno de saúde mental. Então, a gente precisa entender que cultivar esperança não é algo vazio, é algo realmente efetivo para um olhar de futuro das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E o ato de se preocupar não significa que você não tenha esperança, não é verdade? Você pode estar preocupado, e isso é importante, para que você possa cuidar, para que você possa resolver. Às vezes, as pessoas imaginam que a pessoa que tem esperança não se preocupa, ela não tem nenhuma preocupação, e aí a gente volta a dizer que aí seria mais uma alienação, uma fuga, alguma coisa desse tipo, né? É, a gente, assim, o nível de preocupação, ele tem que ser um nível que seja racional também, né? Tudo é na balança, né? Exato, o bom senso, né? O bom senso, porque a preocupação demais com tudo também vira desespero, né? Gera desespero, né? Então, é porque a gente tem muito, é muito comum a gente dizer assim, para as pessoas assim, se a gente falar que para a pessoa se preocupar, a gente está gerando pânico. Se a gente disser para as pessoas não entre pânico, parece que é para não se preocupar. Então, tudo exige da gente muito bom senso na vida, né? É, e assim, o fato de, por exemplo, a gente estar aqui fazendo um programa sobre esperança, não significa que a gente esteja sem preocupações, que a gente não esteja, esteja no mundo a parte das outras pessoas, não é isso. mas todos nós, ah, eu não tenho esperança, eu ainda não vi sobre isso, eu não tenho esse conhecimento, a gente vai lendo, né, Roberto? A gente vai construindo, a gente vai estudando juntos, a gente separa um texto. Então, a gente já está no finalzinho aqui do nosso programa, e aí a gente, eu ia pedir para você, Ana Rosa, que fala sobre as aulas de esperança, você já falou assim, como é que você inicia, como é que você encerra esse assunto na sala de aula, nos grupos que você tem? Ah, olha, é uma aula bem diferente, porque é uma aula que eu dou com livros de história de criança. E na faculdade de medicina, isso é muito fora, né, do que os alunos esperam de uma aula. Então, eu começo falando das definições, como a gente falou aqui, falando dos artigos, e levo assim, vários livros de criança, que contam histórias, assim, às vezes uma história de uma perda, uma história de uma dificuldade, são vários livros diferentes. Às vezes é um livro preto e branco, que de repente vai ficando colorido, conforme a história vai passando, e falo para eles sobre os métodos, né, de você investigar isso, depois leva os artigos científicos, né, junto aos pacientes, mas esse olhar da história da criança, por que eu levo a história de criança? Porque é desperta na gente um componente afetivo, que não é só um componente racional. Então, quem estiver aí nos ouvindo, pensa um pouquinho, né, se conecta um pouquinho com outras coisas, que não sejam só coisas, digamos assim, vou tentar fazer uma lista de formas que eu posso resolver. Existem outras formas também, né, olhar a natureza, eu falo assim, que não tenha só um planejamento estratégico, onde você tenha só coisas racionais. Exato. Então, cuide do seu emocional, né, olhar a natureza, cuidar de um animal lindoméstico, sentir o cheiro de uma flor, comprar uma florzinha e pôr lá na sua casa uma flor naquele dia, e lembrar, assim, anjos, né, seres espirituais elevadíssimos que olham por você, que cuidam de você, né, e que tudo vai passar. Nós vamos, no futuro, né, daqui a dois séculos, nós vamos estar ou no campo espiritual ou reencarnado de novo, nós vamos estar lendo no livro das histórias sobre essa pandemia, como a gente lê sobre a gripe espanhola. Então, a gente precisa tentar passar por esse furacão, por essa tempestade, da melhor forma possível, mas ela vai passar. Então, Ana Rosa, muito obrigado, a gente espera que os ouvintes, que esse programa fique guardado e possa ser ouvido e revisto várias vezes, para que a gente fortaleça a nossa esperança e, quem sabe, no futuro, a gente possa até conversar sobre esse programa, sobre o ano de 2020, o ano de 2021, eu não sei se você, você pode estar já ouvindo esse programa daqui a 10 anos e, de repente, várias situações já tomaram outros rumos, várias soluções apareceram, mas que a gente não perca nessa esperança e continue buscando estudar. Eu acho que é importante, é um tema também que a gente estuda pouco, quando você falou aí a quantidade de definições de esperança, a quantidade de textos, de artigos, fique com muita vontade, depois eu vou pedir para você mandar para mim, para a gente poder estudar e, sabe, a gente faz mais outros programas sobre esperança. Então, muito obrigado. Tem livros, Beto, livros de vez em cima só sobre isso, já tem muita coisa para estudar. Então, Vint, a gente deixa agora vocês aqui que a Ana Rosa vai fazer a nossa meditação, mantendo esse clima e que vocês tenham uma grande esperança essa semana e a gente exercite essa esperança. Obrigado. Obrigada, Roberto. Um beijo. Meditação. Olá, queridos ouvintes, queridos amigos aqui da Rádio Rio de Janeiro, do programa Medicina e Espiritualidade. sempre ao final do nosso programa, nós reservamos alguns minutos para que a gente possa fazer uma oração juntos, para que a gente possa fazer uma visualização ou um exercício de meditação rápido. O tema hoje do nosso programa foi esperança e a gente meditar na esperança, a gente pensar na esperança, pode para algumas pessoas parecer algo assim muito distante. como é que eu vou meditar na esperança, como é que eu vou pensar na esperança? Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na doutrina espírita, e isso foi a doutrina espírita que me trouxe esse conhecimento, é de que o nosso pensamento ele é construtor e modificador da realidade material. É engraçado quando a gente pensa isso, isso não é um conceito esotérico, nem um conceito de autoajuda. Isso é uma lei da natureza, assim como existe a lei da gravidade, a lei da reencarnação, é uma lei da natureza, o pensamento ele é algo que influencia na vida material, ele influencia na saúde dos nossos corpos, ele influencia na psicosfera espiritual, no ambiente espiritual que nos rodeia, e ele pode, em alguns casos, é uma situação que teria um desfecho de um jeito, pode ter um desfecho de outro, de outro jeito pela mudança do pensamento, e pode ser o nosso pensamento, mas o nosso pensamento em conjunto com o pensamento de outras pessoas, e em conjunto com a força da fé, a força espiritual. Então, quando a gente está rezando por alguma coisa, o que a gente está fazendo? A gente está emitindo um pensamento, e a gente está pedindo para que ao nosso pensamento se agregue a força do plano espiritual superior, a força que Deus tem para poder fazer mudanças. Então, hoje, nesse programa sobre esperança, eu gostaria de convidar você a pensar numa coisa muito boa e numa situação muito boa que você deseja conquistar, uma coisa simples para o seu dia hoje. Não vamos pensar, esse exercício depois você pode fazer para coisas maiores, metas maiores, a gente está no início do ano falando de metas, mas vamos fazer um exercício de visualizar algo de bom para o nosso dia hoje. Se você está ouvindo esse programa de manhã, pense em algo bom que você queira que aconteça ao longo do seu dia, que pode ser conseguir conversar com uma pessoa, conseguir ler um pouquinho mais do seu livro, cada um aqui que sabe, o que deseja. Se você está ouvindo à noite, que tal imaginar que você durante o sono vai se desdobrar e vai visitar lugares espirituais bonitos, pode se encontrar espiritualmente com algum parente querido que já foi para o plano espiritual e pode fazer uma visita de espírito para espírito, você que sabe. Quando a gente deseja algo, é importante que a gente lembre que esse algo tem que estar dentro da lei de Deus, tem que ser ético, não pode gerar prejuízo para outra pessoa, porque só se concretiza para o bem aquele pensamento que a gente coloca ele na corrente do fluxo da lei divina. se a gente está desejando algo que não nos pertence, se a gente está desejando o mal para o outro, isso não é uma visualização positiva, isso é o agravamento kármico, isso é gerar uma dívida para a gente. Então, é muito importante que quando a gente deseje algo, a gente deseje algo que seja bom para a gente, mas que não gere prejuízes ou sofrimento para outras pessoas, que seja algo que seja ético e que esteja legalmente, falando de lei mesmo, dentro da lei. Então, isso também é algo que eu aprendi nos meus cursos de meditação. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, vamos inspirar e expirar. Vamos imaginar uma tela de cinema na nossa frente, uma tela branca e vamos nos imaginar hoje um pouquinho mais saudáveis do que ontem. Então, se imagine mais bem disposto, se imagine mais com cuidado maior com você, quem sabe se você for um pouco vaidoso, pode se imaginar com um corte de cabelo diferente, se imaginar arrumado como a gente costuma quando se arrumar, quando a gente vai sair, vai a algum lugar, uma festa, se imagine bem como você deseja ficar quando você se sente bem. e vamos imaginar uma situação feliz acontecendo conosco hoje, uma situação feliz onde a gente está rindo, onde a gente está alegre, onde a gente está se sentindo bem, algo que a gente tenha esperança e desejo que aconteça com o nosso dia hoje. imagine a roupa que você está usando, imagine assim, você está sentado, você está em pé, onde que você está vivendo, é um filme, um filme mesmo, com o cenário, com tudo, as pessoas que estão aí com você, esperança, e aí, a partir do momento que você sentir um calorzinho no seu peito, o que você tiver vontade de sorrir para essa imagem, quem sabe, dê um sorriso para essa imagem boa, algo de bom que você está projetando para o seu dia de hoje, nós vamos juntos, nesse momento, pedir aos nossos amigos espirituais, aos espíritos amigos e protetores que nos acompanham, pois ninguém está sozinho, que esse desejo de bem, esse desejo de alegria, essa esperança de um momento melhor ao longo do nosso dia, seja envolvido com energias, energias superiores, que essa nossa prece em forma de imagem, essa nossa prece, esse nosso pedido de algo bom, na forma desse pensamento que a gente visualizou, possa chegar aos planos superiores, e que possamos viver uma situação de bem e de alegria ainda hoje. Agradecemos pelo carinho e pela proteção. Muito obrigada. A gente pode abrir os nossos olhos e dar um sorriso. Pense coisas boas para você, para as pessoas que você ama, imagine vocês saudáveis, imagine você saudável, imagine que a gente vai poder se reencontrar, que o Natal do ano que vem vai ser diferente, que o nosso Réveillon do ano que vem vai ser diferente desse que a gente teve de 2020 para 2021. Vamos pensar coisas para o futuro, coisas que sejam boas e positivas e vamos assim cultivando a esperança em nossos corações. Deus cuida de nós, Deus não nos deixa sozinhos desamparados. Um grande abraço e tenha uma ótima semana. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio e ane ae e ae ae e ae 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 Tchau, tchau.